É isso aí galera, Henrique Carvalho aqui, começando mais um vídeo pra vocês, continuação da montagem do nosso projeto Ferrusca. Esse super fuscão aqui já tá pintado, bonito. Fiz a parte aqui de trás do chassi no vídeo passado, coloquei um motor, coloquei suspensão, ali a marcha da Ability. Algumas partes eu pintei que tava faltando. Cara, o carro é pequeno, mas tem muita coisa pra fazer. Cara, mas eu gosto, é muito bom. E muita gente aqui nos comentários pediu pra dar um grau no motor, fazer algumas coisas. Eu não fiz no vídeo passado, por quê? Tem que criar um subchassi aqui pra segurar o motor. Nosso motor tá preso aqui pelo câmbio, o câmbio tá ali normal, igual era o original. Só que a gente precisa estruturar isso aqui, então, vamos criar um subchassi agora. E é isso aí, bora pro vídeo. E aí, galera, eu tinha ficado algumas partes pra pintar, os body kits, olha aí, body kits, aqueles fenders que fica nas rodas. Então, eram as únicas coisas que tava faltando. Cara, o Fusquinha tem bastante coisa pra pintar, hein? Agora, finalizou essa parte de pintura. Agora, voltando aqui ao chassi, cheguei da loja, comprei aqui dois pedaços de tubo. Parede aí, tem mais ou menos aí uns três milímetros, bem pesado, forte. Eu vou emendar ele aqui na traseira do nosso chassi e criar um suporte aqui pra segurar esse motor bruto aí. Bora lá. É isso aí, galera. Eu soldei aqui a flange no lugar aqui do chassi. Tem duas peças dessa. Se eu tirar esses três parafusos aqui, essa face sai. Agora, eu consigo soldar esse suporte aqui da flange. Aí, se eu quiser tirar o motor depois, é só tirar esses três parafusos e o suporte sai. E eu vou criar também um suporte pra colocar o coxinha aqui do motor. Vai tirar a vibração do motor, o chassi e pra carroceria. Tá sendo bem legal a construção. Tá bem de boa com essa flange, essa adaptação aqui de encaixe de prafusar. Fica tudo mais fácil. É isso aí, galera. Então, aqui o tio Luka já comprou algumas coisas aí. O que é isso aí, cara? Bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Lá vem a biarra. Não, Luquim com essas coisas. Bicarbonato e... Ah, Tecbond. Tecbond. Cola lá, né? Cola, super cola. Ele vai recuperar. Isso aqui é de plástico. Tá quebrado aqui em cima. E tem algumas coisas pra reparar. Isso aqui é a moldura do farol. E tem um outro, que é isso aqui, ó. Ele vai reparar esses dois faróis aí. Essas molduras de farol, né? Com... Carbonato. É uma teca. Companhe, vai ficar da hora. E o Tio Luka tá reformando e mostrar pra vocês aqui o suporte do chassi. Já pontei esse tubo aqui, que encaixa na flange. E já peguei um outro tubinho aqui, curvado. Um tubo de 1 e 1 quarto, parede de 2 milímetros. Ele vem aqui por baixo, ó. Pra dar ligamento ali, como ficar a estrutura aí. Legal, né? Agora vou soldar isso aqui. Depois eu tiro de novo e faço a solda completa, onde tá montado. Aí eu posso colocar o coxinho preso. Tá ficando legal. Companhe. 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 É isso aí galera, terminei aqui então, o subchassi tá aqui, já retirei ele, porque agora vou ter que fazer uma pintura nele, e tá aqui o coxim, um coxim lateral, e tem um outro aqui desse lado, usei aqui uma cantoneira, presa ao bloco do motor, e o coxim de baixo, tudo encaixa aqui nesse suportezinho que eu fiz aqui no subchassi, a flange tá aqui, e tem flange ali, e tem flange também desse lado, agora eu vou lavar o motor, e lavar também o chassi que tá bem sujo da construção que a gente fez, e já tá aqui com a vácuo, bora lavar então, deixar esse chassi aqui zero. E aí 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 Galera, mostrar pra vocês que o chassi ficou top, ficou bonito demais, mas antes eu vou mostrar aqui uma peça que o Chiloquinha reformou, que é a moldura do farol. Chiloquinha, explica pra nós aqui, um aqui é de metal, esse aqui é de metal, e esse aqui é de plástico, a gente não encontrou dois de metal e nem dois de plástico, então eu conversei com um amigo meu e falou que tinha esses moldes de farol do Fusca Antigo, o Fusca mais antigo, pensa no Fusca Antigueira, mostra pra vocês que ele é tão antigo, o farol que a gente pegou essas molduras, a lâmpada dele não sai, se queimar a lâmpada, você tem que trocar esse farol inteiro. Então voltando aqui, o Chiloquinha fez a reforma dele, tava tudo quebrado de plástico, cadê o plástico? O que eu fiz aqui, esse tinha um buraco aqui, né, porque ele tem uma seta aqui, tinha, né, e esse daqui ele também tinha, aí eu peguei o plástico desse e passei pra cá, colou ele aqui com o bicarbonato e a cola, e a cola, tech bond, isso, depois eu já dei um acabamento em cima aqui, ó, isso aqui também não tinha, né, isso aqui não tinha, aí eu fiz uma peça de plástico e colei ela aqui atrás pra eu ganhar, ó, frisilha, essa cola é muito boa, top, hein, cara, quando é peça plástica assim, é da hora, agora quando é de metal, o que tem que fazer? Solda, aí você fez uma solda aí, tampou, tampou a seta aqui, deu acabamento, ficou show, foi show, tá pronto. Muito bom, cara, o Chiloquinha aí, manja do acabamento, a gente teve que tampar a setinha ali, por quê? O nosso farol de LED, ele já tem seta, então eu não preciso daquela seta que tinha aqui embaixo, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o subchassi, como ficou, cara, eu gostei demais, ficou top, porque o nosso motor tava preso só por quatro parafusos, ele precisava de um suporte, então tá aí, coxinha aqui, coxinha do outro lado ali, preso por parafusos de oito milímetros, porca travante, tudo certo, porca travante também, coxinha aqui, tudo novo, pintei, olhei como ficou, o motor tá limpo, a gente lavou, cara, eu pensei assim, ah, vou lavar esse motor e a gente faz uma pintura, mas na hora que lavou, eu falei assim, cara, não precisa pintar, porque tá muito bonito, olha aí, tá zero, cara, tá zero, ó, eu gosto dele assim, ah, original, não precisa pintar, acho que tá muito bonito as peças assim, do jeito que tá, se eu fosse pintar, eu ia ter que desmontar tudo, tirar câmbio, tirar os componentes do motor, então ia dar uma trabalheira e aqui não precisa, ficou legal assim, eu gostei, tá ótimo, tá tudo limpo, o chassi eu pintei, aqui a parte da soara, da parte do túnel, olha esse preto fosco aí, como fica bonito, agora a gente vai colocar as coisinhas aqui da Abilit, a alavanca de freio, a alavanca de marcha, ver a borracha pra descer a carroceria, eita, que legal, é cara, tô gostando demais, se você tá gostando, se inscreva, se você gosta desse conteúdo, deixa seu like, a sua inscrição é muito importante para o canal, você dá a inscrição e a gente entrega um conteúdo top, vamos fazer assim? Eu dou a conteúdo e você dá a sua inscrição, então guarda. Boa galera, colocamos aqui a borracha de vedação da carroceria com o chassi, a gente fez uma gambiarrinha aqui, bom, não sei se vai funcionar, mas parou assim, a fita é muito boa, a gente fixou a borracha, porque é difícil fazer ela parar aqui sem essas fitas, tá vendo? Eu coloquei fita de fora a fora no chassi, na hora que a gente descer a carroceria do Fusca, a gente vai espregar ela e vem tirando uma por uma, isso aqui é pra não entrar água aí no assoalho do carro, beleza? Foi no cojeito, parece que tem um jeito aí de passar uma cola na borracha, mas sei lá, eu achei mais fácil e viável fixar ela com fita, depois a gente tira, essa ideia de fita, né, Duquim? Pensa num cara que gosta de fita, esse cara aí, serve pra tudo, né? Fita e cola, esse rapaz domina o mundo, vamos fazer um jeito agora descer a carroceria aí no chassi novo, bora. É, galera, a gente usou aqui quantos blocos, Luka? Foi 3 de carro, foi 9 blocos. 9 blocos, a gente teve que colocar o Fusca bem alto, não, 12 blocos, 12? É 4, foi 3 pra casa? Ah, entendi, 9 ia dar ímper, a gente colocou a carroceria bem alta e foi tirando, pôs o chassi por baixo, foi tirando um por um, rodando ele até ir descendo, aí aqui a gente conseguiu tirar tudo, ó, os blocos aí no chão, aí, aqui já tá quase encaixando, agora falta é tirar esses blocos aqui pra ele encaixar, olha aí como tá ficando bonito, cara, ó, tá ficando muito da hora, cara, tá quase, tá quase, falta pouquinho, cara, eu gostei de ver aqui o contraste do amarelo com as partes aqui mecânicas, as partes aqui pretas aqui, olha aí, bonito, da hora, né, tio? Bonito, você viu o gambiarra que eu fiz lá dentro, né, da porta? Ah, é, com a porta não abri, coloquei aqui um elástico aqui, ó, porque a porta não podia abrir, senão se abrir ia bater algum dos blocos e estragar, a Dayane tá dando maior força aqui pra gente, aproveitando, quem não assiste Dayane Pimenta, assiste lá, ela faz reforma de carro em casa, você já viram uma mulher fazer reforma de carro em casa? Se não, acompanha Dayane Pimenta, que o canal dela é muito top, é só digitar aí no YouTube mesmo, Dayane Pimenta, vocês vão gostar, tenho certeza, e tem o canal do nosso grande aqui, Tio Luca, Tio Luca, já conseguiu o motor do teu caminhão lá, não? Ué, a gente tá vendo essa semana, Tio Luca tá pra colocar um motor no mini caminhão dele, se você não viu também, eu indico assistir o canal Tio Luquinha também, bate aí no YouTube, Tio Luquinha com... Ah, uma 50k pessoal, eu sei que vocês conseguem bater essa... Corta pouquinho pra bater, além de se inscrever no canal desses dois loucos aqui, e desses três, na verdade, né, que é eu também, vocês vão estar recebendo um conteúdo top, então, é isso aí, vamos terminar de encaixar com a roceria aqui, bora. Galera, vocês não estão preparados pra ver isso, olha só. Galera, ficou bonito demais, e olha que nem tá pronto ainda, tem umas coisas pra fazer, tem que dar acabamento ali na interna, fazer interna, colocar filtec, colocar banco, colocar acabamento tudo aqui, tentar os braços articulados de preto, fazer revestimento aqui da coluna targa, isso aqui, lá no projeto do Robert é preto, essa parte aqui também é preto, tem que colocar os bodykits ainda, os bodykits estão aqui, esses bodykits aqui são amarelos, e vem aqueles Fender preto, que é um projeto do Robert é fibra de carbono, a gente vai colocar preto brilhante, tem capô pra fazer, mas cara, tá muito bonito, olha só o vidro aí que a gente fez, é vidro mesmo, hein, acrílico, não, vidro sob medida, mandamos fazer em São Paulo, ficou muito bom, a tampa traseira, falei, tá sem a tranca, por isso que deu essa brecha, mas encaixa perfeito, cara, mano, tá muito bonito, nosso Fuscão do Robert, cara, é a missão, é isso aí, missão difícil, hein, cara, conseguir deixar o nosso projeto igual, né, velho? Bem fiel, viu? O Dayan tá na cabana ainda, o Luca aí só analisando, tá, tá mirando, você tá achando defeito, não, né? Não, não tem defeito, não. O Luquinha, ele fica olhando assim, pode saber, quem tá olhando, se tem algum defeito pra arrumar depois, aí, mas é isso aí, a gente tá conseguindo fazer igual esse projeto aqui do Robert, o Fuscão aí, ó, Fuscão do Senna, coisa, esse adesivo do Senna, o que vocês acham da gente colocar? Olha aí, fibra de carbono, tem uns kitzinho assim, tem muita coisa pra fazer, cara, que tá ficando legal, se você tá gostando da série, se inscreva, deixe seu like, muito importante, uma 500k, é isso aí, ajuda a gente a bater 500k, então não perca o próximo episódio, valeu! E aí E aí E aí E aí